Oi, pessoal! Eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê, vai, Rose! E hoje eu venho apresentar a vocês mais um modelinho. Esse modelinho, ele tem duas opções de acabamento. Vejam como ele ficou lindo. Aqui no meio, a gente tá usando a base do momento, versão ponto pipoca. Tem vídeo aula aqui no canal. Antes de começar a aula, vocês vão fazer esse squarezinho aqui. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui no meu, eu fiz com oito florzinhas, mas se seu ponto for muito grande, vocês podem estar fazendo com 7. Os meus tapetes, esse aqui, sem os picôs, ficou medindo 69 de comprimento por 50, e esse com picô ficou medindo 70 por 51. Então, se o seu ponto for maior do que o meu, você pode estar fazendo aqui com 7 florzinhas. O meu ponto, ele é intermediário, não é grande e nem é pequeno, mas ele não é um ponto tão grande assim. Ele é um ponto médio, tá? Esse aqui, ele ficou pesando 314 gramas no meu ponto, e esse aqui, 350 gramas, por causa dos picôs, ficou um pouquinho mais pesadinho. Eu utilizei aqui apenas fio 6, agulha 3,5 e tesourinha. Esse aqui, pessoal, é o tapete Isabelle, em homenagem à minha sobrinha. Ficou um tapete maravilhoso. Eu espero que vocês gostem, e vamos para a aula. Vamos estar dando início a mais uma aula. Eu já fiz aqui o meu square. Essa aqui é a base do momento, versão ponto pipoca, tem vídeo aula aqui no canal. Eu vou estar deixando na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, vocês vão lá, fazem a base de vocês, da cor da preferência de vocês, e voltam para a gente começar o nosso tapetinho. Aqui o meu eu fiz com 8 florzinhas, tá? Então, se o seu ponto é muito grande, aquele ponto mais alongado, é para o seu tapete não ficar enorme, né? Passar de 70, 75 centímetros, você pode estar fazendo com 7 flores, tá? Mas caso você queira um tapete maiorzinho, pode estar fazendo com 8. Eu vou pegar aqui o meu fio cru, vou estar dando a minha laçadinha inicial. Você pode estar amarrando da forma que você já estiver acostumado, tá? Aqui nós temos essa curva, então, nós vamos vir aqui, ó, nesse espaçozinho, depois da nossa curva, e eu vou estar prendendo o meu fio com um ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas, porque o meu ponto baixo já vale como uma correntinha. e no mesmo lugar eu venho e faço um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Duas correntinhas, laço o fio e venho aqui nesse próximo espacinho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, laço o fio, venho no próximo espacinho, dois pontos altos. Deixa eu ajeitar esse ponto aqui, que não ficou bom. Duas correntinhas, venho pro próximo espacinho, dois pontos altos. E essa vai ser a sequência de toda a nossa lateral. É uma base bem fácil, tá? Eu vou fazer aqui em cada espacinho, até chegar aqui no meu último espacinho, bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Eu vou fazer os meus e já volto. Prontinho, pessoal, já fiz aqui a minha lateral. Se você fez oito florzinhas, você vai ficar com nove bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Chegamos aqui na nossa curva. Nós vamos fazer duas correntinhas, laça o fio, pula o primeiro ponto alto, vem no próximo, faz um ponto alto, laça o fio, vem no mesmo lugar, e faz mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, pula um ponto de base, vem no próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, laça o fio, pula um ponto de base, vem no próximo, dois pontos altos juntos. E essa vai ser a sequência da nossa curva. Bloquinhos de dois pontos altos juntos, separados por duas correntinhas, pulando um pontinho de base. Eu vou fazer toda a minha curva e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui a minha curva. No total, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de dois pontos altos juntos, separados por duas correntinhas, pulando um pontinho de base. Vou estar fazendo duas correntinhas, laça o fio, vem no próximo espacinho, e faz dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer igual ao outro lado. Duas correntinhas, laça o fio, no próximo espacinho, dois pontos de base. Duas correntinhas, no próximo espacinho, dois pontos de base. E essa vai ser a sequência da nossa carreira. Vejam só. Aqui na lateral sempre vai ser os bloquinhos, e na curva, da forma que eu expliquei. Eu vou fazer toda a minha lateral, a minha outra curva, e volto pra fechar com vocês, iniciarmos a próxima carreira. Prontinho, pessoal, já fiz aqui da forma que eu expliquei. Aqui está a minha curva, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Eu vou vir aqui, contando de baixo pra cima, uma, duas, na minha terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. aqui, eu finalizei a minha primeira carreira. Vou estar subindo uma, duas, três correntinhas, laço o fio, e venho em cima do próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, laço o fio, venho no próximo bloquinho, no primeiro faz um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, laço o fio, venho no próximo bloquinho, no primeiro, um ponto alto, no segundo, o segundo ponto alto. A nossa lateral sempre vai ser assim, tá? Na nossa base. Não vai ter alteração nenhuma na nossa base, sempre vai ser bloquinho, sub-bloquinho, separado por duas correntinhas. Eu vou fazer a minha lateral, até chegar aqui, no bloquinho que antecede a minha curva, e eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui a minha lateral, e a minha curva se inicia aqui, ó, no primeiro bloquinho, dessa curvinha verde. Sempre é olhar pra essa parte, pra não se confundir. Duas correntinhas, laço o fio, no primeiro ponto alto, um ponto alto, e no segundo ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, laço o fio, no primeiro ponto alto, um ponto alto, e no segundo ponto alto, dois pontos altos juntos. Nós tínhamos dois pontos altos, agora ficamos com três. Duas correntinhas, laço o fio, vem no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo, dois pontos altos juntos. Eu vou fazer toda a minha curva, e volto com vocês. Prontinho, pessoal, já trabalhei a minha curva, uma, dois, três, quatro, cinco leques, duas correntinhas, aqui já chegamos na nossa lateral. Então, aqui eu laço, no primeiro ponto alto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto. Duas correntinhas, vem pro próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, um ponto alto, e no segundo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, e já vem pro próximo bloquinho, e repete bloquinho sobre bloquinho. Sempre vai ser assim a nossa lateral. Tá? Eu vou fazer a minha lateral, vou fazer essa outra curva aqui, lembrem-se que ela se inicia aqui, nessa partezinha verde, esse bloquinho aqui, ainda faz parte da nossa lateral. Eu vou sempre fazer ponto alto no primeiro, e dois pontos altos no segundo. Vou fazer a minha curva, e volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz a minha outra curva. Vou vir aqui, contando de baixo pra cima, na minha terceira correntinha, vou estar fechando com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, laço o fio, vem no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Duas correntinhas, vem pro próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, um ponto alto, e no segundo ponto alto, outro ponto alto. Duas correntinhas, vem no próximo bloquinho, no primeiro ponto alto, um ponto alto, e no próximo ponto alto, outro ponto alto. E essa vai ser a sequência da nossa lateral. Bloquinho de dois pontos altos, separados por duas correntinhas. Eu vou fazer até aqui, e volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui a minha lateral, agora eu vou estar iniciando a minha curva. Já fiz as minhas duas correntinhas, vem no primeiro ponto alto, um ponto alto, no segundo ponto alto, um ponto alto, e no terceiro ponto alto, a gente faz dois pontos altos juntos, que vai ser o nosso aumento. O aumento sempre vai ser no último ponto de base. Duas correntinhas, vem no próximo, no primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, vai ser o nosso aumento. E essa vai ser a sequência da minha curva, e eu vou fazer a minha, e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui a minha curva. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, e vou pra minha lateral, onde eu vou fazer bloquinho sobre bloquinho. Sempre vai ser assim. Duas correntinhas, e já vai pro próximo bloquinho, e repete o bloquinho. A nossa base, ela é bem simples. E essa vai ser a sequência da minha base, tá? Eu acredito que já deu pra entender. Por toda a nossa base, será bloquinho de dois pontos altos, separados por duas correntinhas, e ao chegar aqui na curva, sempre no último ponto de base, você vai fazer dois. E repete toda a curva, até aqui. Quando chegar aqui, você faz duas correntinhas, e vem aqui na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo, sobe três correntinhas, e inicia novamente os bloquinhos de três pontos altos. Eu vou adiantar a minha base, e volto pra dizer a vocês, por quantas carreiras nós vamos fazer essa repetição. Eu vou fazer as minhas, e já volto. Prontinho, pessoal. Já adiantei aqui a minha base, fiz a forma que eu expliquei. Bloquinho sobre bloquinho, com intervalo de duas correntinhas, por toda a lateral. E aqui, ponto alto sobre ponto alto na minha curva, com aumento sempre no último, separados por duas correntinhas. Aqui na minha base, eu fiz até ter no total um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Tá? Se você quiser esse tapete menor, você pode estar fazendo com oito. E se você quiser ele maior, pode estar fazendo com dez, doze na base. Lembrando que ainda vamos ter as nossas tulipinhas, né? Então, aqui, eu já fiz as minhas duas correntinhas, já fechei com ponto baixíssimo, vou estar fazendo mais uma correntinha, e já vou estar cortando o meu fio cru, porque agora, nós vamos começar a fazer a carreira de base para as nossas tulipinhas. Eu vou estar amarrando aqui um ponto à frente, não tem problema, tá, pessoal? Mas eu vou estar amarrando aqui um ponto à frente, só para não ficar dois arremates juntos. Mas você pode estar amarrando ali se você quiser, tá? Não tem problema, é só porque eu não quero os dois arremates um em cima do outro. Aqui, eu vou estar introduzindo a minha agulha, puxando o meu fio e fazendo uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. E para cada correntinha, nós vamos fazer duas correntinhas. Vejam que eu estou trabalhando por cima do meu fio aqui, e para já ir escondendo ele. Aqui, eu tenho duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. No próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto. E aqui, nas correntinhas, um ponto alto para cada correntinha. Essa vai ser a sequência por toda a lateral. Quando chegar aqui na minha curva, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz a forma que eu expliquei. Ponto alto sobre ponto alto, e nos intervalos de duas correntes, dois pontos altos. Cheguei aqui, onde antecede o meu leque. Nas minhas duas correntinhas, já fiz os meus dois pontos altos. Agora, eu vou começar a trabalhar sobre o meu leque. Vai ser a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto. E onde tem aumento, nós vamos fazer novamente o nosso aumento. Para que a nossa peça, ela não emborque. Então, vai ser assim. Ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E aqui, no último, nós vamos fazer dois pontos altos. Espera aí que tem uma puxadinha aqui. Dois pontos altos juntos. Está ficando assim. No espaço de duas correntinhas, nós vamos fazer dois pontos altos. E aqui, no leque, começa novamente. Ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E no último, nós sempre vamos fazer dois, para que a nossa peça não emborque, né? Sempre tem que respeitar os aumentos. Essas peças, sempre tem que respeitar os aumentos. Chegamos aqui já no último. Vamos fazer dois pontos altos. E essa vai ser a sequência. Vejam que ela fica retinha, tá? Geralmente, quando a gente está trabalhando, a peça, ela tende a ficar um pouquinho amassada, porque nós estamos ali mexendo com ela. Mas é completamente normal, nossa peça é totalmente assentadinha. Eu vou fazer aqui, por toda a minha curva, da forma que eu expliquei, aumento sempre no último ponto alto. Quando chegar aqui na minha lateral, ponto alto sobre ponto alto, eu coloco nos intervalos de duas correntinhas, dois pontos altos. Eu vou finalizar a minha carreira, e volto pra fechar com vocês. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui a minha carreira toda fechada, da forma que eu expliquei. Vou vir aqui, contando de baixo pra cima, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha, e posso estar cortando o meu fio. Vou dar uma puxadinha pra frente, eu sempre faço isso só pra dar uma embutida no meu fio. Agora, nós vamos fazer a parte verde, que vai servir de base das nossas tulipas. Pode estar amarrando em qualquer lugar, tá? Vou estar amarrando aqui. Prontinho depois de onde... De onde eu arrematei o meu fio. Vou estar dando um nozinho. Você pode estar amarrando da forma que você já está acostumado. Vou estar introduzindo minha agulha, vou estar puxando meu fio, e vou estar fazendo uma correntinha. Aqui eu vou fazer, já fiz uma, vou fazer mais duas pra altura do meu ponto alto, e mais duas de separação. Laço o meu fio, venho no mesmo lugar, e faço um ponto alto. Aqui tá um pouquinho mais apertado, porque tava próximo de onde eu arrematei, e o pontinho fica bem justinho, né? Já uma observação aqui no início, tá? Como o meu ponto, ele é mais apertado, aqui na lateral, a lateral, ela começa. Vejam que aqui nós temos o nosso leque. Então, aqui é curva. Aqui começa a minha lateral, e finaliza aqui. Como o meu ponto é mais apertado, eu aqui na lateral, sempre pulo dois pontos de base, e faço meu ponto V no terceiro. Se seu ponto é muito folgado, eu aconselho que na lateral, você pule três, e faça o ponto V no quarto. E na curva, que tende a emborcar, você pula dois e faz no terceiro. Mas, se seu ponto, se você ver que vai embabadar pulando só dois, você pode fazer pulando três pontos por toda a volta. Mas, eu aconselho pular dois pontos de base, e fazer no terceiro aqui na curva, pra sua peça não emborcar. Porém, eu vou pular dois pontos de base, porque o meu ponto é mais apertadinho. Fiz o meu ponto V, laço meu fio, eu vou pular um, dois de base, no terceiro, eu venho, faço um ponto alto, uma, duas correntinhas, laço meu fio, e no mesmo lugar, eu faço outro ponto alto. Laço meu fio, pulo um, dois de base, no terceiro. Um ponto alto, duas correntinhas, laço meu fio, e venho no mesmo lugar, e faz mais um ponto alto. Laço o fio, pulo um, dois de base, no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas, laço o fio, e venho no mesmo lugar, e faz outro ponto alto. É bem simples, tá? São pontos V. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira, porque o meu ponto é mais apertadinho, por toda a minha carreira, eu vou pular dois de base, fazendo o terceiro. Se seu ponto é folgado, faça da forma que eu expliquei. Lateral, pula três, faz no quarto, na curva, pula dois, faz no terceiro. Eu vou fazer a minha carreira, e volto pra fechar com vocês. Prontinho, pessoal, eu fiz aqui a minha carreira, minha peça está bem assentadinha, tá? Aqui, às vezes, vocês vão precisar adaptar, pular mais ou menos ponto, pra bater direitinho, tá? Vejam que aqui, eu pulei apenas um ponto de base, e só precisei pular assim, só por uma vez mesmo. Eu vou contar aqui, ó, de baixo pra cima, uma, duas, na minha terceira correntinha, eu puxo, e faço um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, e já posso estar cortando o meu fio. Puxo a minha agulha, e dou uma puxadinha no meu nó. Aqui, eu vou estar dando uma puxadinha assim, só pra embutir o meu fio, pra minha tulipinha passar por cima. Tá? Vejam que aqui, ficamos com duas correntinhas de separação. Agora, eu vou estar pegando, o meu mescladinho, que eu vou fazer a minha tulipinha. Você pode estar amarrando dentro de qualquer um, tá? Eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, você pode estar amarrando com um nozinho, eu vou vir aqui, tá? Vou estar fazendo um ponto baixo, vou estar subindo uma, duas correntinhas. laço o meu fio, venho aqui dentro, vou tirar duas alcinhas, vou ficar com duas. Laço, vou tirar duas alcinhas, e vou ficar com três. Laço, e tiro as três de uma vez. Faço uma, duas, três correntinhas de separação, e já venho pro próximo ponto V, e faço a mesma coisa. Laço, vou tirar duas correntinhas, fiquei com uma. Laço, fiquei com duas alcinhas. Laço, tiro duas, fiquei com três. Laço, tiro duas, fiquei com quatro. Laço, e tira tudo de uma vez. Nessa aqui, a gente só fica com três alcinhas, por causa das correntinhas aqui, tá? Mas o restante, a gente vai ficar com quatro alcinhas. Faz, faz uma, duas, três correntinhas, laço o fio, já venho pro próximo ponto V, tira duas alcinhas, ficou com duas. Laça, tira duas alcinhas, ficou com três. Laça, tira duas alcinhas, ficou com quatro. Laça, e tira tudo de uma vez. É bem simplesinho, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer novamente, para que não fique nenhuma dúvida. Laça, ó, vou tirar apenas duas alcinhas. Tirei duas, fiquei com duas. Laça, vou tirar mais duas, fiquei com três. Laça novamente, vou tirar mais duas alcinhas, fiquei com quatro. Laça, e tira tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas, e já faz a próxima tulipinha. Eu vou fazer assim, por toda a minha volta, e na curva também. Geralmente, aqui na curva, ela tende a dar uma emborcadinha, tá? Então, não se assuste, que isso é completamente normal, e na próxima carreira, após essa, que será outra carreira fechada, nossa peça vai assentar. Eu vou adiantar a minha, fazer minhas tulipinhas, e já volto. Prontinho, pessoal, já fiz aqui a minha carreira de tulipinhas, já fiz as minhas três correntinhas, eu vou vir aqui, ó, no topinho da minha tulipinha, vou estar colocando a minha agulha, e vou estar fazendo um ponto baixíssimo, eu vou fazer mais uma correntinha, e já podemos estar cortando o nosso fio. Desculpa, pessoal. Eu vou estar puxando aqui, vou puxar pra trás. Agora, vejam só, a nossa peça, ela dá uma emborcada, tá? Na curva. Agora, nós vamos vir com o nosso barbante amarelo, ou a cor que você estiver fazendo, tá? É a mesma cor que eu fiz aqui, minha carreira fechada. Aqui nós temos um lugar que precisamos amarrar, vejam. Aqui nós temos a nossa curva, e aqui a divisão dela, e aqui também. Nós vamos amarrar na direção da minha... no início da minha lateral. Então, eu vou estar amarrando aqui, ó. Pode ser aqui também, não tem problema. Mas eu vou estar amarrando aqui. Então, eu vou estar dando um nozinho. Você pode estar amarrando da forma que você já está acostumada. aqui eu vou estar puxando o meu fio e fazendo uma correntinha. Vou subir mais duas correntinhas pra altura do meu ponto alto, e aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto. Nós na lateral vamos fazer apenas dois pontos altos aqui nos espaços de correntes. e vamos fazer um ponto alto em cima da tulipinha. Se você não quiser fazer em cima da tulipinha, não tem problema. Você faz os três aqui no espaço de correntes, tá? Mas eu gosto de fazer assim. No próximo espacinho... No próximo espacinho, um ponto alto, dois pontos altos. Em cima da minha tulipinha, eu faço um ponto alto. Laça, vem no próximo espacinho, um ponto alto, dois pontos altos. Em cima da minha tulipinha, um ponto alto. E eu vou fazer assim na minha lateral, até eu chegar aqui, ó, na direção do início do meu leque. No caso, até aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a curva juntas. Prontinho, já fiz aqui a minha lateral. Já cheguei aqui naquele espacinho que antecede a minha curva. Aqui em cima da tulipinha, vamos fazer a tulipinha. E aqui na nossa curva, no espaço de correntes, nós estávamos fazendo dois pontos altos. Agora, vamos fazer três. Um. Dois. E três pontos altos. Em cima da tulipinha, um ponto alto. Então, totalizamos quatro. Caso você esteja fazendo só dentro do espaço, aqui você vai fazer quatro, já que você estava fazendo três. Tá bem? No próximo espacinho, três pontos altos. E em cima da tulipinha, um ponto alto. E durante toda a nossa curva, a gente vai fazer dessa forma. Três pontos altos juntos espaços. E um em cima da tulipinha. Eu vou fazer a minha até chegar aqui do outro lado. Nessa mesma reta aqui. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui a minha curva. Vejam que eu fiz o meu último bloquinho de três pontos altos aqui, ó. Na reta do meu último leque. Agora, eu vou vir aqui. Em cima da minha tulipinha, eu faço um ponto alto. E no espacinho, eu volto a fazer dois pontos altos. Porque agora, estamos na nossa lateral. Em cima da tulipinha, um ponto alto. E no espacinho de três correntinhas, nós vamos fazer apenas dois pontos altos. Porque se a gente fizer três, aqui a nossa peça vai embabadar, tá? Eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Na lateral, no espacinho, dois pontos altos. Um em cima da tulipinha. E aqui na minha curva, eu vou fazer assim, ó. Com dois pontos altos. Até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu começo a fazer uma tulipinha e três aqui no espacinho. Eu vou fazer a minha carreira e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Fiz da forma que eu expliquei. Agora, eu vou vir aqui na minha terceira correntinha. E vou estar fechando com um ponto baixíssimo, tá? E a nossa peça... Eu topei aqui, desculpa. Vejam. Ela já... Aqui, quando vem com a próxima carreira, ela termina de assentar. Mas, ela já não está mais forçando. Agora, nós vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. Laça o fio, vem no próximo ponto de base. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. Já temos cinco pontos altos. E no próximo. Um ponto alto. Ficamos com seis pontos altos. Agora, vamos deixar fazendo uma, duas correntinhas. Laça. Pula dois pontos de base. Vem no terceiro. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. E seis pontos altos. Sempre vai ser bloquinhos de seis pontos altos. Separados por duas correntinhas. Pulando dois pontos de base. E vindo no terceiro. Essa vai ser a sequência da nossa carreira. Por toda a nossa volta. Bloquinhos de seis pontos altos. Duas correntinhas. Pula dois pontos de base. Faz um terceiro. Começa outro bloquinho. Eu vou fazer a minha carreira. E volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui a minha carreira. Com bloquinhos de seis pontos altos. Separados por duas correntinhas. Pulando dois pontos de base. Agora, eu vou vir aqui. Na minha terceira correntinha. E vou estar fazendo um ponto baixíssimo. E vou estar cortando o meu fio. Agora, eu vou estar voltando com o meu fio cru. Tá? Vou estar fazendo um ponto. A minha laçada inicial. E vou estar vindo aqui. Pode estar vindo dentro de qualquer espacinho aqui, tá? Eu vou estar vindo aqui. Vou botar aqui que eu quero passar por cima. Eu vou estar fazendo um ponto baixo. Mais uma, duas correntinhas. Eu vou dar uma puxadinha pra cá. Porque ele ficou mais pro meio. E a gente precisa de espaço. Deixa eu fazer novamente aqui. Botando mais pro meio. Subir duas correntinhas. E aqui dentro nós vamos fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Na verdade, eu tenho quatro. Deixa eu ver. Cinco. Três. Três. Seis. Sete. Vamos fazer. Uma, duas, três correntinhas de separação. Vem no próximo espacinho. E faz sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. 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 E sete. Três. Três. Uma, duas, três. Correntinhas de laça. Vem no próximo espacinho. E faz sete pontos altos. Se pra você, você vê que na curva vai emborcar. Você pode estar fazendo quatro correntinhas ali na curva, tá? Três, seis. E sete. Uma, duas, três correntinhas. E vai pro próximo e faz a mesma coisa. Vai ser essa repetição dessa carreira. Bloquinhos de sete pontos altos separados por três correntinhas. E eu vou fazer assim por toda a minha curva e já volto. Prontinho, pessoal. Já fiz a forma que eu expliquei. Eu vou vir aqui, contando de baixo pra cima, na minha terceira correntinha. Não, aqui, ó. Só tô com duas correntes. Não reparei. Uma se desmanchou. Três. Não pode ser duas, tem que ser três, tá? Senão a peça emborca. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E depois tá fazendo mais uma correntinha. E já posso estar cortando o meu fio. Tá dando... Não, esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Pronto, vejam, pessoal. Ó, minha peça, ela não precisou colocar quatro correntinhas. Eu coloquei apenas três. Vejam, ela não está assim. Ela está retinha, vejam. Então, está ok. No meu ponto, não houve a necessidade. Mas, se no seu precisar, você pode estar fazendo. Agora, eu vou voltar com o meu fio amarelo. Tá? Eu vou estar amarrando aqui um bloquinho à frente pra ficar melhor pra explicar a vocês. Pra não ficar junto do outro arremate. Vou estar dando um nozinho aqui no meu primeiro ponto alto. Vou puxar pra cá, porque eu já quero trabalhar em cima do meu fio. Vou estar trazendo meu fiozinho pra frente. Fiz três correntinhas. Veio no próximo ponto de base. E vou estar fazendo dois pontos altos juntos. Vamos fazer um aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Vai ser assim, em cima desse lequezinho aqui. Fizemos dois, agora vamos fazer apenas um. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. Vejam como ficou. Ó, um ponto alto sozinho. Dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Pronto. Prestem bem atenção nessa parte, que agora a gente vai fazer um detalhezinho no nosso tapete. A gente vai laçar o nosso fio. Vamos deixar essas argolinhas aqui pra trás. E vamos fazer assim, ó. Vamos laçar. Vamos deixar o primeiro ponto alto. Vamos vir no segundo e vamos fazer o meio ponto alto. Vamos tirar duas alcinhas. Laça. Vem no próximo. Tira duas alcinhas. Fica com três. No próximo. Tira duas alcinhas. Fica com quatro. No próximo, no próximo, tira duas alcinhas. Fica com cinco. Laça e tira todos de uma vez. Vejam como ficou. E aquelas correntinhas ficam lá pra trás. Sem correntinha nenhuma de separação. Eu já vendo meu próximo aqui. E já faço um ponto alto. E vamos repetir isso aqui. No próximo, dois. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois. Sempre intercalando. Um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos. Próximo agora. Dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. Acredito que deu pra entender. Um sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Agora, vamos fazer assim, ó. Laça. Deixa a alcinha lá pra trás. Ó. Deixa o primeiro sem trabalhar. Vem no segundo. Tira duas alcinhas. Ficou com duas. Tira duas. Ficou com duas. Vem pro próximo. Tira duas. Ficou com quatro. Tira duas. Ficou com cinco. Laça. Tira tudo de uma vez. A gente sempre vai deixar o primeiro ponto alto e o último ponto alto. E vamos fechar quatro meios pontos altos fechados juntos. Porque aqui são meios pontos altos. Porque a gente fechou pela metade, então vira um meio ponto alto. Ó. Vem pro próximo. Um ponto alto. No próximo. Dois. No próximo. Um. No próximo. Dois. No próximo. Um. No próximo. Aqui. Vamos fazer dois. E no próximo. Um. Vejam como ficou. Tá dando pra ver direitinho, né? Ó. Agora vamos laçar. Vamos pular o primeiro. Vamos ir no segundo. Vamos fazer meio ponto alto. No próximo. Meio ponto alto. No próximo. No próximo. Meio ponto alto. E no próximo. Meio ponto alto. Deixamos o primeiro. Deixamos o último aqui sem trabalhar. Laça e tira tudo de uma vez. Sem correntinha nenhuma. Eu já puxo pra cá, ó. Não precisa de correntinhas, tá? Porque o detalhe é exatamente esse. Porque tem que ficar meio curvadinho, ó. O objetivo é que ele fique assim. Como se fosse uma curvinha. Ó. Vejam só. Conseguem ver? Fica meio curvadinho. E o legal desse beco é exatamente isso. Eu acredito que deu pra vocês entenderem. Tá? Fazendo da sequência que eu disse. Assim. Primeiro ponto alto, um ponto alto. Dois juntos, um separado. Dois juntos, um separado. Dois juntos, um separado. E aqui a gente vai fazer quatro meios pontos altos fechados de uma vez. Deixando o primeiro. E deixando o último. Tá? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo. E eu volto com vocês pra finalizar essa carreira. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui o meu último. Já fiz o meu detalhezinho de meios pontos altos. Vou vir aqui onde eu amarrei contando de baixo pra cima. Na minha terceira correntinha. Eu fecho bem apertadinho. Vai ficar bem puxadinho pra dar essa curvaturazinha. Fiz mais uma correntinha. E vou estar cortando o fio. Prontinho, pessoal. Esse tapete, pessoal, ele tem como pico ficar de duas formas. A primeira forma é essa aqui. Vejam, meu tapete. Deixa eu tentar levantar um pouquinho aqui. Vai balançar um pouquinho, tá, pessoal? Desculpa aí. Olha. Vê só, ele não embabadou nada. Vejam como ele está lindo. Está bem retinho. Ó. Então, a primeira opção é essa. Que eu estou apaixonada nessa opção aqui. A segunda opção é esta aqui. Vejam só como também fica lindo. Vejam só. É uma carreirinha de ponto baixo com picô. Vejam só como ele fica bem lindinho. Também fica bem assentadinho. Então, você pode estar deixando ele sem os picôs e com os picôs. Tá bem? É duas formas de utilizar o bico. Então, agora, eu vou estar mostrando rapidinho como é que vamos fazer o detalhezinho dos picôs. Eu não vou fazer a carreira inteira, porque este tapete aqui eu quero deixar sem os picôs, tá? Vou fazer apenas dois eluzinhos pra vocês verem. Eu vou estar fazendo a minha laçada inicial e vou estar vindo aqui no meu primeiro ponto alto aqui do meu eluzinho, vou estar fazendo um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, no topinho do meu ponto baixo, faço um ponto baixo, fazendo assim o meu picô. Vejam que eu estou trabalhando por cima do fio, vou pular um pontinho de base e vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e aqui em cima das duas correntinhas, peraí que prendeu aqui no meu barbante, vou fazer um ponto baixo. Pula um ponto baixo, pula um pontinho de base, venho no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, faz um ponto baixo, fez um picô. Pula um ponto baixo, pula um ponto baixo, pula um ponto baixo, pula um de base, vem no próximo, uma, duas, três, mais um ponto baixo. E vejam que aqui me sobrou apenas um pontinho de base, então, eu venho aqui, ó, no topinho daqueles quatro meio pontos altos que fizemos e vamos fazer um ponto baixo. E ficou assim. Caso você veja que no seu, ao fazer essa carreira de ponto baixo, você notar que ele está embabadando, então, você pode estar deixando de fazer e fazer apenas quatro pontos baixos ou três, tá? Porque eu já estou pulando um pontinho de base pra que ele não embabadado, tá? No meu ponto não embabadou, tá? Aí, eu já venho aqui pro próximo, faço um ponto baixo, duas, três correntinhas. Faço o meu picô, pulo um de base, venho no próximo, um ponto baixo, três correntinhas. Vou fazer um picô, pulo um de base, venho no próximo, um ponto baixo, um, dois, três. Vou fazer o meu picô, pulo um de base, venho no próximo, um ponto baixo, três correntinhas. E vou fazer o meu picô. Aqui no final vai sobrar um pontinho de base, venho naquele, naquele fechamento dos quatro meio pontos altos e faço um ponto baixo aqui. Eu estou pulando um de base exatamente, vejam, que ele não está embabadando, ele. O ponto baixo com picô, ele tem um espaçamento. Então, se a gente não pular nenhum ponto de base, ele vai ficar meio que sobrando pontos. E vai ficar assim, igual esse aqui ficou, vejam só como ele ficou lindo, tá? Então, essa foi a aulinha de hoje, pessoal. Duas opções de bico, eu não vou estar finalizando. Quando você finalizar sua carreira, você vem aqui, faz um ponto baixíssimo, vai finalizar aqui o ponto baixo, vem aqui, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, arremata seu fio. Tá? Eu não vou finalizar, porque esse tapetinho aqui eu vou deixar dessa forma, pra mostrar a vocês duas opções de bico. Vejam que fica lindo das duas formas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!